Capítulo 3 Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. O seu irmão Felipe governava a região da Itureia e Traconites. E Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada, no deserto, a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados. E todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados. E as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por Ele. João dizia a todos. Ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros. Nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras... Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava... O que devemos fazer? Quem tiver duas túnicas... Dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida... Reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram e perguntaram a João. Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda. Alguns soldados também perguntavam. E nós? O que devemos fazer, João? Não tomem dinheiro de ninguém. Nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar. E eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos. Eu... Batizo vocês com água. Mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. E não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito. Mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo. E apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes. Porque ele havia casado com Herodias. A esposa do irmão do próprio Herodes. E também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou pôr João na cadeia. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando... O céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse... Tu és o meu filho querido e me das muita alegria. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam... Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melfi, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum. Filho de Esli, filho de Esli, filho de Matatias, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi. Filho de Cozã, filho de Kozã, filho de Elmadan, filho de Aban, filho de El, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matat, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliakim, filho de Meliá. Filho de Menar Filho de Matatá Filho de Natan Filho de Davi Filho de Gessé Filho de Obed Filho de Boaz Filho de Sala Filho de Nazon Filho de Aminadave Filho de Admin Filho de Arni Filho de Esrom Filho de Pérez Filho de Judá Filho de Jacó Filho de Isaac Filho de Abraão Filho de Tera Filho de Naor Filho de Serug Filho de Reú Filho de Peleg Filho de Éber Filho de Selá Filho de Cainã Filho de Arpachade Filho de Sem Filho de Noé Filho de Lameque Filho de Matusalém Filho de Enoque Filho de Jared Filho de Maal Aleu Filho de Cainã Filho de Enos Filho de Sete Filho de Adão Filho de Deus Filho de Mãe 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 Filho de Mãe